Olá pessoal, beleza? Aqui é o Bassani e hoje é dia de Dica Pocket aqui no canal e nós vamos falar sobre o que? Sobre como colocar efeitos na sua voz no TikTok, claro. Vamos abrir então o TikTok? Vamos clicar aqui na câmera. Ó, olha eu aqui. Nossa, como eu tô barbudo. Meu Deus, não tinha reparado. Bom, enfim, vamos clicar para gravar. Vamos por aqui para gravar qualquer som. Olha só, estou gravando qualquer som. Bom, vou parar. Como que eu faço agora para alterar essa voz aqui que eu usei para poder fazer só essa? Ah, me atrapalhei todo. Como que eu faço para alterar essa voz aqui dessa gravação? Vamos ver. Vamos clicar aqui em avançar. Logo aqui na próxima tela, tá vendo aqui ó, que tem ali efeitos de voz. Bom, vamos clicar nele e logo aqui embaixo aparecem todos os efeitos para você utilizar. Por exemplo, se eu quiser uma voz de robô, basta selecionar o primeiro aqui ó. Olha só, estou gravando qualquer som. Bom, vou parar. Aquela voz onduladinha. Esse daqui, aquele vibrato que muita gente usa, é esse daqui. Vamos por aqui para gravar qualquer som. Olha só, estou gravando qualquer som. Bom, vou parar. Escolhido o efeito que eu quero, basta eu clicar fora aqui da tela e clicar em avançar. E pronto, aqui é só fazer o restante que vocês já estão cansados de saber. Mas caso não saiba, vai lá no canal, tem a playlist do TikTok, tem muito vídeo lá para vocês. Beleza? Eu vou ficando por aqui e a gente se vê num próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau!